Olá pessoal, o ano passado eu fiz um projeto para impulsionar a carreira de desenvolvedores juniores ou plenos que queriam ali entrar no mercado de trabalho ou crescer aonde estão trabalhando, estavam trabalhando. Foram mais de 200 pessoas interessadas, 10 selecionados, acompanhei durante alguns meses e pelo menos dois deles eu consegui colocar no mercado em empresas parceiras. Aqui um breve relato sobre eles dois. Bem, a minha experiência com o treinamento ProDrops junto ao Cristiano foi muito enriquecedora porque desde o dia zero você já é apresentado ao conceito de Deploy Workforce. Então você vai ter ali já toda uma metodologia focada para sempre você poder entregar o tempo inteiro valor. Então nisso daí você vai aprender muito sobre modularização, você vai aprender configuração de código, você vai ver técnicas para fazer análise da qualidade do teu código. E então tudo isso favorece a construção de uma arquitetura muito fácil de ser testada. Eu participei da mentoria do ProDrops juntamente com o Cristiano e para mim foi uma experiência bastante única e ajudou a evoluir a minha mente como desenvolvedor porque desde o dia zero, quando você já é apresentado ao Deploy First e a série de ferramentas que você também já é apresentado. É uma aplicação no ar, uma aplicação com todas as ferramentas para você iniciar seu projeto de uma forma mais fácil que vai ajudar você a fazer alterações e manter o projeto a longo prazo sem muita dificuldade. E eu quero transformar desenvolvedores juniores, principalmente, em pessoas desejadas pelo mercado. Como eu falei num vídeo no passado, um vídeo aqui no canal onde eu falo que não importa ser sênior, o que importa para você se desenvolver rápido é treinar com a mentalidade de ser um campeão. Então fazendo analogia com o Jiu Jitsu, o que eu quero formar não é faixa preta, eu quero formar faixa roxa campeão mundial, que é o que as empresas precisam. Ou seja, um cara com alta performance que entende principalmente o que é o lema do canal, vida em produção. Código em produção é a única coisa que importa. Então eu vou trazer, agora bem mais estruturado, um conteúdo dividido aqui nesses assuntos com mais ou menos três módulos, onde eu vou falar sobre como eu entrego uma boa aplicação em produção, principalmente quando a gente fala sobre develop experience, ou seja, um pedaço ali do DevOps que se preocupa muito de dentro para fora, ou seja, desde o on-board do desenvolvedor até o momento que ele consegue entregar um código para validação e produção, e principalmente como você entrega de forma confiável esse software. A segunda parte eu vou ajudar a trazer um conhecimento de como escrever um bom código para ser entregue com confiabilidade, desde a instrumentação até a forma que você testa e você aprende ali com as experiências do dia a dia. E a última parte não menos importante, como é que você observa bem todo o código que você escreve, como é que você executa um bom troubleshooting, o que você precisa de instrumentação para esse bom troubleshooting, e principalmente como você mede e otimiza a capacidade das suas aplicações. Então é um formato onde eu misturo um pouco de DevOps, mas principalmente com desenvolvimento, e o foco aqui é um profissional t-shaped, entendendo que você pode se especializar tanto em back, front, mobile, etc., mas o que importa é que você entenda o todo e entenda como entregar confiabilidade nas suas aplicações. É uma formação ainda totalmente gratuita, então é o mesmo desafio do ano passado aqui nos comentários, vai estar o link para você entender o desafio, você vai escrever esse código, e eu quero analisar como você escreve, não necessariamente o que é certo ou errado, mas como você faz, e aí eu vou selecionar os melhores super rápido. Então corre, manda o desafio, manda aqui no meu e-mail, o e-mail é semilfone.gmail.com, vai estar aqui na descrição também, e vamos iniciar o mais rápido possível. O mercado precisa de bons profissionais e eu vou ajudar você a impulsionar a sua carreira. Então manda super rápido, porque a turma já vai começar.